Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Doutor Luiz Francisco responde essa seguinte pergunta. Se é mito ou verdade que a amora ou o chá da folha da amora podem ajudar a controlar os efeitos da menopausa? Boa tarde, doutor Francisco. O que é que o senhor fala sobre esse assunto? Boa tarde, Maíta. É verdade, o uso dos fito-hormônios, que são hormônios similares ao hormônio estrogênio da mulher, mas que eles melhoram bastante alguns efeitos da menopausa nas mulheres que os têm na menopausa, que é a onda de calor, a irritação, o nervosismo, a insônia. O hormônio de amora tem uma boa indicação nesses casos, principalmente nas pacientes que têm contraindicação à terapia hormonal convencional, que são os hormônios sintéticos. Eles têm uma ação dos fito-hormônios, está contraindicado naquelas pacientes que faz tratamento para diabetes, porque eles potencializam as medicações para controle de diabetes, podendo levar a uma hipoglicemia, uma baixa de açúcar no sangue. Eles melhoram todos os aspectos, eles só não têm uma boa ação na nível de libido. O fito-hormônio, o hormônio de planta, não tem uma ação muito boa nessa parte que as mulheres reclamam muito. E os fito-hormônios são hormônios interessantes, mas eles têm sempre um problema, né? Dose e sistema de dose, porque falar que é o hormônio de planta e não tem efeito colateral, não. Todo medicamento, ele tem a possibilidade de ser natural, de planta, né? Vamos dizer aqui, né? A digoxina é uma medicação para o coração que vem de uma planta da Amazônia e tem efeito tóxico. Mas toda droga que entra no nosso organismo, seja ela de planta ou não, ela tem uma via de excreção, que geralmente é pela urina, via renal ou pelo fígado, né? Então, o grande problema de toda medicação natural, que é com chás, né? É a dose e sistema de dose. A gente que é médico fica sempre muito preocupado com a excreção hepática dessa medicação. Mas, a nível popular, né? É uma medicação que pode ser feita, uso e tem um bom resultado. Tanto nas pacientes com menopausa, que tem uma contraindicação de terapia de reposição hormonal convencional, né? A modulação hormonal, como também nas TPMs, as tensões pré-menstruais, né? Naquelas pacientes que têm calores, irritação no período pré-menstrual. Tá bom? Muito obrigado, Maíta, pelo convite. Obrigada pela participação, doutor Francisco.